Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. O décimo segundo paredão do BBB20 foi formado na noite do último domingo 5. Babu, Flaylane e Marcela, um deles irá deixar o sonho de ganhar um milhão e meio. Thelma saiu do paredão para a liderança e recebeu o poder indicar alguém para a décima segunda berlinda. Sendo assim, ela indicou o Flaylane. Eu vou usar esse momento para devolver a indicação de Flaylane. Na última sexta, eu não me aproximo das pessoas por convivência. E outra coisa, Planta não sai do jogo. Planta também volta para o jogo, provocou Thelma. A soberba do jeito que eu gosto rebateu a emparedada. A votação foi feita de forma diferente, sem confessionários, com a líder Thelma de fora. Os outros oito confinados se dividiram em dois grupos. De um lado ficaram Rafa, Mário Gonzalez, Manu Gavassi e Babu. Do outro lado ficaram Gisele, Marcela, Yves e Flay. A regra era de que uma equipe só poderia votar em um participante que estava do outro lado. Babu foi a mais votada do grupo 1, com dois votos. Marcela a mais votada do grupo 2, também com dois votos. Agora, vários portais brasileiros aproveitam para medir a temperatura do público. Até o programa desta terça-feira, 7, quando deve ser anunciado o broto eliminado do BBB20. Os resultados divulgados nesta segunda-feira, 6, apontam quem deverá deixar o reality. Segundo a enquete, quem deve sair na disputa do 12º Paredão, com mais de 200 mil votos, é Marcela. Ela está com 62,31% dos votos. Logo depois aparece Flaylane, com 34,96% dos votos. Enquanto o Babu aparece, com 2,73% dos votos. Já em outros portais, Marcela também lidera, pode deixar o BBB20. Na Folha de São Paulo, Marcela aparece com 69% dos votos. Já Flaylane aparece com 28% e Babu apenas com 3%. Já no Extra é um pouco mais apertado. Marcela aparece com 50% dos votos. Enquanto o Flaylane aparece com 40%. E Babu apenas com 10%.